Você errou Reza o Pai Norte Que? Que que aconteceu? Mano Mano, eu bati no fantasma ali, eu morri velho Que? Tu deixou, mano? Eu não deixei não, alguém roubou, velho Vai, vai, anda com esse carro aí, velho Vai, é esse piloto aí, mano Olha esse piloto aí É uma merda Tá achando que eu nasci aquele maritoceno ou caralho Só falta morrer Sabe acelerar a porra do carro Jota Tá passando vergonha Jota, a gente tá em cima da montanha, cuidado Cuidado Você joga, você joga, você joga Tira a caixa, tira a caixa e pula Olha lá, olha o saco do meu, olha lá, olha lá, olha lá Ai, meu Deus do céu Esse motorista tá uma porra Esse motorista tá uma porra Caralho Caralho Tem o carro do Batman É mesmo? É Foda-se E aí, beleza? Isso é alienígena do nada Caralho Olha que eu tô olhando o celular do nada Passou alienígena de moto aqui Que merda Roubar o posto aí Passou um jato aqui, mano Não me mata, não me mata, não me mata Faz que eu me casse, jata Faz que eu me casse Eu vou comer a polícia na porrada Fiquei ca... Puta que pariu Ai, cacete Que susto Vai, você Vai, olha Tá boa Meu Deus Meu bug mal Na moral, mano, chama o Brad aí, velho O que é o Brad do Hugo é o mais certo Chama o Brad, chama o Brad, vai nem falar com o Brad aí Alguém manda o Brad tomar no que ele entra Eu curto pra xingar O personagem do Brad parece um Wolverine Cacete Cacete Vida da puta Vida da puta Caralho Meu é um municimento, velho Parece um Wolverine O que? Eu não estou caindo O que é isso? Vai tomar filma Aja normalmente Vou co... Entendi Choveu do nada! Começou a chover! Caralho! Feito só de novo! Puta que... Choveu, qual a porra é essa, velho? Eu tenho que ir dando um toquinho pra direita já, pra ir certinho Não, não, não tô entendendo assim não, tá ligado? Ia lá Esquerda, esquerda, para, 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 esquerda Esquerda! Ah, passou, passou, olha lá Puta que pariu Caralho! Não sabe brincar, não sabe brincar Isso aí